Em Renascer, o destino de Sandra, interpretada por Julia Buscacil, toma um rumo inesperado, quando uma notícia bombástica abala suas estruturas. Suspeitando estar grávida, Sandra decide compartilhar suas suspeitas com João Pedro, papel de João Paiva, mas o encontro toma um rumo tenso e perturbador à conversa entre Sandra e João Pedro, não transcorre como esperado. João, claramente surpreso e desconfiado, questiona a paternidade da criança, lançando dúvidas sobre a certeza de Sandra. Como você pode ter certeza de que o filho é meu? Indaga ele, deixando Sandra visivelmente ofendida diante do questionamento de João Pedro, Sandra reage com firmeza e convicção, reiterando sua certeza sobre a paternidade da criança. Sua resposta não deixa margem para dúvidas, demonstrando sua determinação em defender sua verdade, mesmo diante da desconfiança e da tensão do momento.